Gerais, meio-dia e quarenta e cinco, nós estamos de volta pra te mostrar a situação do atendimento de duas rupas. Mas antes de eu entrar na Fala na Cidade, deixa eu fazer um outro comentário com vocês aqui. Dia dois de outubro agora, dois de outubro, você, né, que tem a obrigação de votar, que no nosso país o voto é obrigatório, você que tem a obrigação de votar, vai sair de casa, da sua casa, da região de Curvelo, da região de Timóteo, que mandaram abraço pra mim aqui, da região de Caratinga. Caratinga, me disseram que o prefeito que foi preso é candidato novamente. Montes Claros, o prefeito tá preso no domiciliar, é candidato também. Então você que tá em casa vai escolher o seu candidato que vai ser eleito ou não por mais quatro anos. Eu trato hoje, e pego, pensado o caso, de duas unidades de pronto atendimento que fica na minha queridíssima cidade de Contagem, que se confunde com BH, e BH se confunde com Contagem aqui na região antropolitana de Belo Horizonte. Eu conheço Contagem, que quando eu vinha vender camisola aqui, eu ia na fábrica da Piraquê comprar resto de biscoito. Quem é mais antigo que lembra disso, que vendia lá, como é que se chamava aquilo? O resto de biscoito? Era um tranqueirão que tinha, retalho de biscoito, tá aqui o Jumar me ajudando. Eu ia lá em Contagem buscar. Pra você ter uma ideia, a UPA Ressaca, que fica no bairro Guanabara, e a UPA JK, decantada na época da inauguração no bairro Eldorado, passam por problemas como atraso no atendimento e falta de medicamentos. A nossa equipe foi até as unidades, nós vamos até lá, pra ouvir a população, que olha, tá nada satisfeito não. É Contagem agora, denúncia, na tela do Alerta. Eram cinco da manhã, quando Gilberto trouxe a esposa para ser atendida na UPA Ressaca, que fica no bairro Guanabara. Sentindo dores fortes por causa de cálculos renais, a mulher só foi chamada às dez da manhã, depois de cinco horas esperando. Tem um médico aí, o que que acontece? Diz que a troca de plantão é sete horas da manhã. Aí, sete horas o médico que chega no plantão, diz que ele vai fazer a avaliação dos pacientes que estão lá dentro, pra depois ele passar a atender quem está aqui fora. Além da falta de médicos e de remédio, a burocracia também atrasa o atendimento na UPA. A médica me receitou, que disse que eu tô com pneumonia. Tô com pneumonia. Lá não tem nenhum remédio desses. Não tem nenhuma medicação desses aqui. Aí eu vim aqui pra ver se o médico trocava a medicação, se trocava. Agora eu vim e tô esperando novamente uma outra consulta. E é isso. Você vai passar por tudo de novo? Tudo de novo, eu tô esperando até agora. Os problemas na saúde não estão só no bairro Guanabara. Na UPA JK, inaugurada há um ano, também ouvimos muitas reclamações. Aproximadamente duas horas e meia de espera pra ser atendido, né? Às vezes uma coisa poderia ser resolvida com 30 minutos, né? E eu tô sentindo muita dor e não tô sendo atendido. Aí eu tenho que dar o grito, porque senão eu vou acabar dando um desmaio aqui, alguma coisa acontecendo de pior. Patrícia teria atendimento prioritário. Mas só depois de uma hora e meia de espera é que ela passou pela triagem. O jeito agora é continuar esperando. Ninguém dá satisfação nenhuma. Nada. E aí eu pergunto pra minha diretora, pergunto pra minha produção, pergunto pros jornalistas que estão trabalhando agora exaustivamente na apuração, alguma manifestação por parte da assessoria de comunicação de contagem, não? Sabe por quê, gente? Deixa eu explicar por quê. Porque existe uma regra humana que diz que uma imagem, uma imagem, vale mais do quê? Você que tá em casa agora? Completa pra mim. Uma imagem vale mais do que mil palavras. E eu seria mais um a pregar no deserto da ingerência de contagem, né? Da mais... Não tem, nós não estamos tratando das nossas relações fraternas, não. Eu não tenho o menor compromisso. Falei, recebi hoje aqui pela manhã, pra quem não sabe, recebi aqui hoje o meu querido amigo Capitão Santiago, que veio equacionar o meu comentário de sexta-feira comigo. Eu não tenho, a TV Alterosa não tem compromisso com outra coisa que não seja a verdade. E as imagens que chegaram pra mim de contagem, dão conta de como a atual administração de contagem trata os seus cidadãos, sobretudo na questão da saúde. Será que eu tenho que usar palavras que pra... Tá aí as imagens. Será que eu tenho que usar palavras com vocês que os mais eruditos, os mais entendidos, os mais grandões aí de contagem vão entender o que eu tô dizendo? Né? Ah, tem nota? Ah, se tem nota, porão, segura aí. Tem nota de contagem? Tiagão, você já sabe o que fazer. Vamos lá, Gabriel. Não tô te ouvindo não, Gabi. Vamos lá. Tem nota de contagem, Minas Gerais. A Secretaria de Saúde falou. Tá tudo completo. Tá tudo beleza. Tá plantão de medo, tá tudo bem. Não é isso? Vai lá. Ô, Gabi, tira isso aí. Os caras não tem nada pra dizer, não. Vamos lá de novo, fala pra mim. É, Secretaria de Saúde. Tá tudo sussa. Mandou avisar pra cá que tá tudo sussa. Tá tudo lindo em contagem. Agora, pra dizer que eu não tô mentindo, Miltinho, Gabriel, põe aqui na tela o sossego que tá em contagem. Põe. Põe a delícia que tá em contagem. Maravilhoso. Fantástico. Agora eu tô. Agora eu tô ouvindo, Miltinho. Oi, Gabriel. A Secretaria de Saúde informa que a escola de plantão dos médicos nas duas unidades está completa. E que não foi registrado nenhum desabastecimento de medicamento. É isso? Então tá. Então deixa eu falar com quem tá me assistindo em casa que é de contagem. Põe a rede social de novo pra mim, Gabriel. Programa... Meio dia e 52, Minas Gerais. Meio dia e 52. Todas as redes sociais do Alterosa Alerta estão monitoradas a partir de agora. Você que mora em contagem, você que... Vou ler aqui se entrar no Facebook e vou ler aqui se entrar no Instagram. Facebook Barra Alterosa Alerta. Está tudo ok em contagem com a saúde? Está tudo ok em contagem com a saúde? Você chega nos dois postos que nós mostramos e encontra toda a medicação? Se você encontrar, manda pra mim que eu cito o seu nome, cito quem que é, vou até a sua casa, levo uma flama do seu time de coração, faço tudo. Porque só você é que tá vendo. Rede social do Alterosa Alerta é o programa que é feito pra você, Minas Gerais. Tá aqui, ó. Facebook Barra Alterosa Alerta. Só esse. Facebook Barra Alterosa Alerta. Tá aí. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Não mandem pra cá notas que desmentem as imagens. Porque eu sou obrigado a dizer que vocês estão. Se não ocultando, estão faltando com a verdade. Né? Eu sei que vocês ficam doidos pra chegar a nota só pra poder fazer o meu strip. Mas eu preciso emagrecer um pouquinho, né, Gabi? Eu sou gordinho, eu sou. Eu sou gordinho, eu sou. Não vou na cadeia, eu sou gordinho. Não sei se você tem essa pessoa com vontade de colocar essa música, velho. Coloca uma música de gente bacana, rica, bonita. Aquela...